E aí, você acredita em Luminatis? Que é a droga de YouTube, cara E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E dessa vez, galera, trazendo pra vocês o meu vídeo especial de Halloween Pois é, galera, estamos na semana de Halloween E nada melhor do que falar sobre um perigo que pode ser real, né? Todo mundo aí fazendo vídeos sobre zumbis, vampiros, sobre fantasmas, demônios E por que não falar de um dos predadores mais assustadores do mundo? O ser humano E é por isso que eu tô aqui pra falar sobre o IMWO O Illuminati New World Order Ou Illuminati, a nova ordem mundial E antes de começar o assunto do vídeo, eu gostaria de recomendar pra vocês o meu canal secundário Que é o La Mafia, que é o meu canal de daily vlogs Saiu vídeo novo no domingão, mano Confere lá, porque o vídeo tá muito, mas muito top E se você quiser saber um pouco mais sobre a minha vida por trás do semi-play Confere lá, porque você vai gostar demais Agora sim, vamos pro conteúdo do vídeo Ao contrário do que vocês esperavam quando clicaram aqui nesse vídeo O IMWO não é um jogo como a gente tá acostumado GTA, Need for Speed, Tony Hawk E sim, ele é um jogo de cartas E ele pode ser muito mais divertido do que você imagina Ou assustador Já começa a me assustar pelo nome Illuminati, mano Esse jogo faz parte de uma linha de jogos com a mesma temática Illuminati Criada pela Steve Jackson Games Uma empresa americana Essa edição específica que se tratava sobre a nova ordem mundial Foi criada em 1990 Porém, ela só conseguiu ser lançada em 1995 Isso porque o jogo era tão impressionante Continha tantas informações absurdas Que o Serviço Secreto de Inteligência americano A CIA Chegou a convidar amigavelmente O Steve Jackson, que é o criador do jogo A prestar esclarecimento sobre o conteúdo dele Porém, com a ajuda de um bom advogado Eles conseguiram vencer esse caso lá nos tribunais O processo foi tão complexo Que eles tiveram que gastar tanta grana com o advogado Que quase levou a empresa à falência Pois é Além disso, devido às investigações Eles tiveram quatro computadores Disquetes e muitos documentos apreendidos pela polícia E se hoje em dia um computador já é caro Imagine em 1990, mano E por falar nisso 1990 O jogo saiu em 1995 Cinco anos depois da sua criação devido a esse processo E bom, 1995 já tem 21 anos Mas o jogo previu muita coisa Que só tá acontecendo agora Se liga só Durante muito tempo após o seu lançamento De 1995 pra frente O jogo passou despercebido Pelo menos pra toda a população Porque como eu falei pra vocês Eles já tinham passado por uma investigação pela CIA Só que o jogo começou a atrair a atenção do grande público Depois do ano de 2001 Exatamente no dia 11 de setembro Porque eu não sei se vocês lembram Nesse dia aconteceu um dos maiores atentados terroristas do mundo O ataque a alguns cartões postais americanos Entre eles As torres gêmeas do World Trade Center E também o Pentágono O prédio oficial do governo americano E bom, esses ataques foram supostamente previstos Na carta Terrorist Nuke Que mostra realmente um ataque As torres gêmeas E as características da carta São bem semelhantes Do que aconteceu na vida real A torre que tá sendo atacada no desenho Foi exatamente a primeira torre a ser atacada No World Trade Center Que foi a torre norte E além disso A altura no qual tá sendo atacada a torre Foi exatamente na altura em que foi atacada a torre norte Do World Trade Center Será isso uma coincidência ou uma previsão? Na carta do Pentágono também Mostra apenas uma parte do Pentágono em chamas E bom, no mesmo dia do ataque às torres gêmeas O Pentágono também sofreu um ataque Um avião bateu nele e explodiu E apenas uma parte do Pentágono começou a entrar em chamas E o mais curioso desse caso É que nenhum destroço de avião foi encontrado no Pentágono Estranho, não? E também não há nenhum registro Nenhuma imagem que mostre o avião batendo nele A gente tem apenas o take da explosão começando No suposto momento em que o avião bateu nele Estranho, né? E por falar em ataque terrorista Quem não lembra ao ataque terrorista Que aconteceu em Boston em 2013 Durante uma maratona esportiva Pois é O jogo também supostamente teria previsto isso Em uma carta chamada Joggers Traduzindo eu ficaria como Corredores E o mais bizarro é que a descrição dessa carta Adicionaria mais dois de poder A qualquer tipo de atentado Temos também a carta Redução da População Que se refere a qualquer tipo de ação do governo Para reduzir a população de maneira discreta E bom, a gente pode citar diversos tipos de exemplos Que podem contribuir com isso Desde o hambúrguer de fast food que a gente come A remédios e produtos que tem qualquer tipo de efeito colateral Que acaba nos prejudicando pouco a pouco Tem até uma carta que supostamente iria prever o sucesso da Lady Gaga, mano E bom, não tem muito o que falar dessa carta Ela só parece uma grande coincidência pra mim Agora, uma carta que não é nada coincidência É sobre o primeiro presidente negro dos Estados Unidos Bom, acho que se você não mora embaixo de uma pedra Você sabe que o atual presidente dos Estados Unidos É o Barack Obama O primeiro presidente negro da história do país E pra gente pode parecer normal, mano Claro, uma pessoa negra é uma pessoa normal como qualquer outra Ela pode muito bem ser presidente de um país É normal Só que, cara, a gente tá falando dos Estados Unidos da América Um dos países mais racistas do mundo Pra quem não tá ligado, inclusive Eu tô fazendo uma série de Mafia 3 aqui no canal Que eu tô fazendo em transmissões ao vivo Vou deixar até o link na descrição da primeira live que a gente fez Que foi bem legal Pra quem quiser acompanhar É só ficar ligado aqui no canal Sending Play E o jogo Mafia 3 Ele retrata muito bem o lance de preconceito nos Estados Unidos Tanto que na década de 40 e de 50 Era tão grande o preconceito Que se você fosse negro E você tivesse sentado no banco de ônibus Você tinha que dar lugar pra um branco Pois é, mano E cara, até hoje o preconceito lá é muito forte Porque desde os primórdios Socialmente e culturalmente Os americanos foram criados de uma maneira racista Então ter um presidente lá no topo O cara mais poderoso do mundo Ser negro Pra eles é um bagulho muito absurdo É uma parada muito diferente Tanto que tem esse lance de niga, mano Se você falar niga lá nos Estados Unidos E você não for negro Você pode tomar um tiro, tá ligado? Você pode morrer Porque pra eles é uma ofensa muito pesada Por mais que quem é negro Chame o outro brother de niga Isso é muito sério lá Então se hoje em dia já seria difícil Imaginar um presidente negro nos Estados Unidos Imagine em 1990 E por falar em presidente Por que não falar sobre Bill Clinton Que era o presidente Quando esse jogo foi lançado O Bill Clinton Ele assumiu a presidência dos Estados Unidos De 93 até 2001 E assim entrou o presidente W. Bush E em seguida Entrou o Barack Obama Até então, tudo bem, né? Cara, o cara era presidente dos Estados Unidos É uma carta iluminati Tem toda essa ligação com o governo O cara tá lá na carta Só que o mais curioso, galera, é o seguinte Que nessa carta Ele está com uma coleira Tem uma coleira de cachorro Como se alguém controlasse o Bill Clinton Aí você me pergunta Pô, Sam, será que os iluminati controlavam o Bill Clinton? Porque ele era presidente dos Estados Unidos Os iluminati comandam o país A carta que completa essa É a carta da sua esposa Hillary Clinton É ela que guia a rédea Que segura a coleira do Bill Clinton Como se ela tivesse um forte poder sobre ele Como se, na verdade, o seu mandato Fosse totalmente controlado por ela E agora, meu amiguinho É que a sua cabeça vai explodir Porque quem é atual candidato à presidência dos Estados Unidos Pois é, mano Eu não sei se a Hillary Clinton é a iluminati Eu não sei qual a ligação da Hillary Clinton com os iluminati Eu não sei o que que é essa porra Mas eu sei que em 1990 Os caras acertaram essa porra E hoje ela é candidata à presidência dos Estados Unidos Juntamente com o Donald Trump Se ela assumir a presidência Os caras vão estar muito certos, mano Vai ser foda Ah, eu não tô mostrando aqui apoio ao Donald Trump não, tá, mano Ele é igualmente pau no cu E eu não acho que se ele ganha as eleições dos Estados Unidos Seja algo positivo Pelo contrário Ah, mano O mundo tá fudido, cara Só isso que eu quero dizer pra vocês E já que a gente falou sobre presidente Vamos falar sobre princesa A princesa Diana Se você tem 14 anos pra baixo Provavelmente você não sabe quem foi a princesa Diana Até porque ela morreu um ano depois de eu nascer Então nem eu conheço muito bem ela Mas ela foi uma princesa do Reino Unido Pra quem não sabe, né Na Inglaterra não tem presidente E sim reis E ela era muito conhecida por ser uma pessoa do povo Ela era filantropa Ela ajudava os pobres Fazia diversas campanhas pra ajudar o próximo Ela era uma mulher foda, mano A imagem dela era muito bem trabalhada E nessa carta aparece ela Com diversos fotógrafos atrás Os paparazzis, mano E é tipo uns paparazzis iluminati Tem uns triângulos Um bagulho muito louco É uma carta bem perturbadora E o mais louco, mano É que a princesa Diana Foi morta Durante uma fuga de paparazzis, mano Ela estava num dia de folga De boa Depois de um evento Andando de carro com seu motorista E os paparazzis começaram a cair em cima Em carros a perseguir ela Pra tentar tirar fotos da princesa E durante a fuga O carro que ela estava Se chocou A princesa Diana morreu Em 6 de setembro de 1997 Vamos falar agora sobre desastres naturais Vazamento de óleo A carta denominada Oil Spin Já previa isso Agora o mais curioso É que um dos maiores desastres ambientais Que aconteceu Foi o caso de vazamento de petróleo No Golfo do México Vocês lembram disso? Foi super recente Bom, tudo bem Fazem 5 anos Mas comparado lá com o World Trade Center Faz muito menos tempo E muitos de vocês viram isso Em revistas, sites, jornais E muito mais Uma das imagens que mais impactaram E mostraram a devastação Que foi esse acidente ambiental Foi essa imagem No qual uma garça Que é branca Está completamente tomada Pelo petróleo Realmente é uma cena Bem impactante Pois é Agora no jogo Iluminati A nova ordem mundial Tinha uma carta Com a porra dessa imagem Vai tomar no c... Mano, como... Ah, mano Eu tamo fodido Só isso que eu tenho pra dizer Agora, essa carta É cabulosa, mano Tape runs out Que seria algo como Gravações correm o mundo afora Mano, uma tradução Bem aberta aí pra vocês E ela simboliza a informação Na base das mídias Que circularia o mundo De alguma maneira Em 1990 Como que isso ia circular o mundo? Parecia surreal Mas hoje Temos linda e bonitamente A internet acessível Para todo mundo Todo mundo tem internet em casa O cara pode passar fome Mas ele tem um celular Com internet Essa plataforma Na qual você está vendo agora Está recebendo uma informação Que está correndo pelo mundo O cara que está no Japão Pode ver meu vídeo O cara que está nos Estados Unidos Pode ver meu vídeo Todo mundo pode ver meu vídeo Inclusive os Illuminates Se eu morrer Já sabem, né, galera? Mano, hoje em dia Você pegar e falar Sobre um bagulho disso É ok Mas, mano O jogo foi feito em 1990, mano Ah, Sam Mas já tinha internet em 1990 Cara, só gigantescas empresas Tinham internet em 1990 A internet como a gente conhece hoje Nem existia, mano Não existia nem o World Wide Web Que é o WWW, mano Então Não tinha como, cara Não é plausível isso, tá ligado? Computador em 1990, mano Tu tinha que ser milionário, tá ligado? Nem Bill Gates e Pat Tinha um PC em casa Eu não sei, né, mano Mas, porra E se já era difícil imaginar O World Wide Web Um site com vídeos Para a gente assistir Imagine ataque de hackers Pois é, mano Já tinha uma carta Que falava sobre hackers Tudo bem que já deveria existir Hackers lá em 1990 Não era como é hoje em dia, tá ligado? Você tem o poder aqui na sua mão De, mano Derrubar sites Há tempos atrás Uma semana atrás Houve um gigantesco ataque Aos maiores sites do mundo Site de inteligência americana O site do Twitter Do Facebook A PSN Xbox Live Todos esses serviços ficaram offline Por causa de ataques De DOS gigantescos Então, mano Os hackers aí Mostrando o seu poder Mas uma coisa Que foi prevista aí Pelo jogo E além disso Vírus de internet Como eu falei pra vocês Hoje Vírus de internet É um bagulho normal Todo mundo sabe que tem Mas em 1990 Quando nem existia Esse sistema World Wide Web Você falar sobre Vírus de internet Vírus transmitidos pela internet Mano Era, mano Imaginar demais, cara Era prever muito o futuro E bom Na verdade O World Wide Web Ele já existia em 1990 Ele foi criado A ideia dele Se compôs em 1960 Mas só em 1993 Ele foi disponibilizado Pra todo mundo Era possível Todo mundo ter acesso A esse tipo de internet Apenas em 1993 A internet como a gente conhece Hoje surgiu em 93 Antes Só grandes empresas De banco e telefonia Tinha acesso A esse tipo de internet Então você para pra pensar Como algo Há muito tempo antes Jamais imaginado Já poderia ter cara Pensando Em um sistema Um vírus Que você conseguiria Corromper Esse tipo de sistema Então, mano Os caras Era foda, velho E bom Agora vamos falar Sobre movimentos Que a gente vê Hoje em dia Na atualidade Que já existem Há muito tempo Mas hoje estão No seu ápice Seriam movimentos Feministas E de ativismo gay E pra encerrar o vídeo Vamos falar Sobre o nosso Paísinho bonito O Brasil Pois é O Brasil Tá dentro da porra Do jogo Illuminati Quando eu falo Que a gente tá fudido Mano Temos uma carta Denominada Brasil O nome do nosso Querido país No jogo Illuminati E o mais louco De tudo É que a descrição Dessa carta Se refere As nossas Riquezas naturais Eu não sei se vocês sabem Se vocês têm estudado A cartilha bonitinho Mas o Brasil É o país Mais rico Em quesitos minerais Em riquezas naturais Que a gente planta Colhe E tem embaixo Do nosso solo Uma delas Petróleo E a última Grande cartada Da Petrobras Que é a empresa Que cuida de petróleos E combustíveis Aqui no Brasil Foi o pré-sal E bom O que que tá acontecendo No Brasil agora? Estamos sofrendo Uma grande crise econômica E um dos maiores Escândalos políticos Foi descoberto Recentemente Na operação Lava Jato E quem que tá Por trás De toda essa parada? Mano Petrobras Inclusive Ela está sofrendo Uma queda muito grande Uma crise muito grande Estão cogitando Privatizar a empresa As ações delas Estão valendo muito pouco Por causa dessa operação De todo esse esquema De corrupção Por trás da empresa E tá iniciando O processo de privatização dela Ou seja A Petrobras Vai deixar de ser Uma empresa Do povo Porque nunca foi É uma empresa do povo E a gasolina A gente paga alto pra caramba Os produtos A base de petróleo Caro pra caramba Mas enfim Ela agora vai ser privatizada Vai ser vendida Para uma empresa Provavelmente americana Que vai tomar Conta dessa empresa E das nossas riquezas Mano Então cara Isso já acontece Não é só com o petróleo Não é só com o nosso combustível Mas também Muitas partes da Amazônia Ali né Da floresta amazônica Já pertence A empresas privadas Então meu amigo Eu falo pra vocês Cara O bagulho já começou E tá ficando muito louco Eu não sei mano O que vocês acreditam Vocês acreditam em Illuminatis Cara Embora eu sempre tente pensar De maneira mais racional possível Esse jogo tem muitas coincidências Tem muitos acertos E cara É muito estranho Como um jogo de 20 anos atrás Possa conhecer muito Do presente Cara Ou do futuro Né Que é o jogo do passado Aí já Então cara Esse jogo Se você for ficar pesquisando Sobre ele Se você for ficar pensando Estudando sobre ele Você vai ficar maluco Você vai ficar um psicopata Mano Eu quase fiquei doido Estudando sobre esse jogo E tive que estudar muito Pra poder trazer Esse vídeo aqui pra vocês Então se você curtiu Deixa o seu like Compartilhe com seus amigos Compartilhe o máximo que você pode Porque o vídeo Tá top aí pra vocês Se você é novo Aqui no canal Selling Play Não se esqueça De se inscrever E sempre que sair vídeo novo Você vai ser avisado E se você já foi inscrito Não se esquece De clicar no sininho Aí embaixo Pra ficar por dentro De vídeos novos Que possam sair aqui No nosso canal Nos acompanhe Nas nossas redes sociais Que estão aqui embaixo E também não se esqueça De ver os nossos últimos vídeos Aqui pra você ficar por dentro Do que rola aqui no canal Selling Play Demorou? Muito obrigado pelo carinho de todos Espero que tenham curtido esse vídeo Tamo junto Aquele abraço Falou E até mais E até mais